Oi minha gente, hoje é sexta-feira, já está no ar o seu Identidade Geral, mais uma semana chegando ao fim, graças a Deus, mais um sábado pra gente descansar um bocadinho na presença do Senhor, coisa boa, né? E nesse finalzinho de noite, o meu convite é pra que você fique aqui com a gente mais um dia que vamos aprender com a experiência de vida e boas histórias que contamos aqui no programa. A história de hoje vai ter um sotaque diferente, viu? Uma mistura do espanhol, do português, mas independente das diferenças culturais ou da fronteira que separa o Brasil da Colômbia, uma coisa vai nos unir nesta noite, é a vontade de estar perto de Deus e de superar as dificuldades. Para o nosso convidado, os desafios se apresentam quando ele ainda era muito jovem. Na infância, perdeu o pai, depois acabou se desviando dos caminhos da igreja e mais tarde foi um dos poucos sobreviventes de um acidente que matou mais de 20 pessoas, olha só. O que dizer sobre a identidade do nosso convidado de hoje, o pastor Jason Montoya, hein? Me arrisco a dizer que o salmista resume bem a identidade do Jason quando diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu, Senhor, estás comigo. Assim como Cristo esteve com o Jason, ele está com você esta noite e quer te falar algumas coisas importantes através desse testemunho belíssimo. Você não vai mudar de canal, né, minha gente? Olha lá, hein? Fique aqui comigo que já já a gente volta com essa linda história de reencontros e recomeços. Minha gente, estamos de volta com o seu Identidade Geral. Hoje a gente vai receber aqui o pastor Jason Montoya. Ele vem de lá da Colômbia, você vai perceber esse intercâmbio cultural aqui no programa de hoje, mas ele vem mais pra poder contar como essas histórias e situações o transformaram e o levaram para mais perto de Deus. Faço questão aqui de abrir a porta pra que ele se sinta em casa, viu, pastor? Boa noite, por favor, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite, feliz sábado. Feliz sábado, Luiz. Ó, melhor ainda vir aqui na sexta-feira à noite, no sábado, né? Nossa, maravilhoso. Licença. Por favor, pastor, como vai? Será que hoje eu vou poder treinar meu portunhol aqui, então? Eu tenho que treinar, sou eu que tenho que treinar. Vamos lá, vamos tentar mergulhar um pouco mais nessa língua maravilhosa. Língua dos céus, né? Português. E pastor, só uma curiosidade aqui pro nosso público, tem um apresentador aqui da Rede Novo Tempo também, só que pra TV Novo Tempo, né? Assim a pronúncia? Exatamente, Novo Tempo, exatamente. Ó, tô treinando, minha gente. Muito bem, muito bem. Qual que é o programa que você apresenta? Eu apresento o Lugar de Paz no Espanhol. Temos o português, o pastor Lidivan, e na sequência eu estou com o espanhol. Pastor, eu queria que você me contasse todos os detalhes de como foi um momento bem marcante da sua vida, quando você ainda era bem mocinho, né? Teve uma perda ali, absurda, a perda do seu pai. Como foi pra você tão pequeno? Quantos anos você tinha? Como que foi o que tinha acontecido com ele? Bom, Luiz, assim, quando eu tinha um ano de vida, meu pai teve um acidente, ele estava ensinando a dirigir meu tio, e ele teve um acidente e ficou paralítico. Então a vida não começou muito simples assim, né? E esse acidente deixou meu pai paralítico, meu tio morreu na hora. Nossa. Então, aí eu cresci com um pai paralítico, e isso foi uma situação bem difícil. Mas se não fosse pouco assim, para piorar a situação, quando eu tinha oito anos da vida, eu vi um dia que eu estava na escola, a maestra foi para mim e falou, Jason, preciso falar contigo. O que foi, professora? Esse pai veio a falecer. Ai, meu Deus, que notícia. Sim, é uma notícia difícil. Eu muitas vezes perguntei para Deus, mas por quê? Não é suficiente ter um pai paralítico e tudo aquilo que isso tem que ver com a gente? E agora, além disso, eu tenho que ver falecer meu pai? Então, com oito anos, uma criança não compreende muitas coisas, mas a dor chega na vida. E eu me sumi muito naquela dor, sabe? Eu comecei a procurar músicas, mesmo sendo criança e pequena, comecei a procurar bebidas, cigarros, e uma sorte de coisas muito ruins. É nesse momento, às vezes, a gente vai acabando, percorre esses caminhos na música de preencher um vazio, né? Exatamente isso, aquele vazio não conseguia ser preenchido e a gente pensou, tentou encontrar muitos caminhos. Mas assim, a dor era muito forte, eu ficava muito depressivo, sabe? Eu chorava muito. E aí eu fico imaginando essas memórias, né, para uma criança de oito anos ter visto o seu pai sofrendo no leito de dor e você foi buscar a saída e o preenchimento para aqueles conflitos, para a dor, para o vazio, em outros caminhos longe dos caminhos, né, da igreja, de Deus. Assim, primeiro foi forte porque, sendo muito pequeno, os caminhos que eu segui não foram os melhores. Mas também, depois, a gente começou a procurar o caminho certo. Na verdade, a minha mãe começou a procurar o caminho certo porque ela começou a procurar de Deus. Então, começamos a procurar grupos de oração da mesma igreja católica, com freiras, tudo mais. Mas também apareceram outras pessoas interessantes, grupos evangélicos muito lindos, muito maravilhosos. E também apareceram outras pessoas da igreja adventista que estavam começando na minha cidade. Ah, é legal. Sim, eu sou de uma cidade muito pequena na Colômbia, hein. Aí onde, eu aprendi um termo aí no português, onde o Judas perdeu as botas. Longe, longe. Longe, entendi. Mas aí estava começando um grupo também de adventistas, então a gente estava com esses três caminhos, tentando compreender um pouco mais, estudando a Bíblia, entrando na oração, grupo de jovens, e toda essa questão muito interessante. E aí Deus começou a trabalhar a nossa vida, começou a preencher esses espaços, essas necessidades que a gente tinha. Aí, o que aconteceu? Eu gostava muito do grupo evangélico, porque eles tinham negócios diferenciados, tinha uma moça linda também, tinha coisa aí. Eu gostava dele. Sim. Mas também, quando era para ir aos adventistas, eu não gostava muito, porque ele era muito diferenciado, e apenas tinha dois velhinhos, a igreja estava começando, não tinha nada, eu não gostava muito. Ainda eles eram vegetarianos, um negócio esquisito para mim na época. Então, eu não gostava muito, sabe? Mas um dia, sabe o que aconteceu? Que fez toda a diferença. Um dia, aquele velhinho se levantou a pregar a palavra de Deus, e quando ele estava pregando, começou a explicar as profecias de Daniel. Isso mexeu tanto com a gente, falou tanto o coração, e também a razão, porque ele explicou as profecias, Daniel 12, e eu gostava muito da história, estava estudando no colégio, e ele falava de Babilônia, Medo-Persa, Grês, meus olhos ficaram assim, cara, isso é maravilhoso. E a primeira vez que eu tive um encontro forte com a palavra de Deus, foi aí, e foi com a igreja adventista. E aí a gente começou a conhecer a palavra, e foi muito forte, muito marcante na vida. Então, eu gostava muito das outras coisas, mas não é só o gosto, é a palavra de Deus. E isso fez toda a diferença. A gente tomou a decisão, nessa ocasião, de se batizar. Eu tinha 13 anos, após o sofrimento, a depressão. Aí eu entendi uma palavra de Deus muito forte na minha vida. Deus falou, seu pai não está, mas eu sou teu pai, eu vou te cuidar, eu vou estar contigo cada dia. Cara, isso mudou a minha vida. Não falei para ti que eu passei muitos momentos tão fortes que eu tinha, tipo, uma crise existencial. Eu sentia que me ia morrer, que tudo ia desaparecer, era muito forte. Eu ficava apavorado, sabe? Uma dor que mexia no peito e eu não conseguia nem falar direto. Ficava muito mal por tempos. Tempo em tempo chegava isso. Mas, quando a palavra entrou na minha vida, quando a mensagem de Deus entrou na minha vida, preencheu tudo. E Deus falou, eu sou seu pai, mas eu estou cuidando de ti, vou estar contigo todos os dias da tua vida. Eu recebi essas mensagens muito fortes. Mudou a minha vida. Eu comecei a perder essa crise existencial, comecei a perder essa situação depressiva. Eu comecei a ter uma mudança na minha vida maravilhosa. Isso fez toda a diferença, tanto para mim como para minha mãe. Então, a gente se batizou, começamos uma nova vida em Cristo, inicialmente. Amém. Então, deixo aí, mas inicialmente. Mas, a gente se mudou para um local, porque como não tinha igreja lá, minha mãe investiu em seu filho. Ela falou, eu não posso deixar meu filho aqui, porque dificilmente ele vai evoluir cristianamente aqui. Fomos para outra cidade, para estudar na escola adventista, para ter igreja, para ter jovens, para encontrar uma diferença especial da igreja. E aí, começou a vida cristã. Só pegando o seu gancho sobre essa questão da depressão e de como Deus te ajudou nessa crise existencial, a gente, inclusive, tem aqui um estudo. Porque, realmente, eu também já vivi esse momento de estar longe dos caminhos de Deus, em busca de várias respostas. A gente fica buscando ali, em outro caminho, em outro lugar, nas pessoas, né, pastor? Quando Deus, Ele se coloca diante de você e diz, filho, filha, eu estou aqui e eu posso preencher exatamente esse vazio. E parece um clichê essa fala, mas não é absolutamente. É real essa experiência que você pode viver com Deus. Ele, de fato, consegue cuidar de você nos mínimos detalhes. Como o pastor falou, Ele é o seu pai, Ele é o seu irmão, Ele é o seu marido, a sua esposa. Ele é tudo o que você precisa, é o alfa, o ômega. E você pode, com certeza, viver essa experiência com Deus através do estudo da Bíblia. A Bíblia é a carta que Deus deixou para a gente, para que a gente o conhecesse mais profundamente. E aqui, a Rede Novo Tempo de Comunicação produz vários guias de estudo da Bíblia que vão complementar esse estudo e vão ampliar os seus horizontes acerca da Palavra de Deus. Hoje eu estou com um guia aqui que é bem especial, Verdades para o Tempo do Fim. Porque a gente acredita, né, pastor, que o fim já está próximo. A gente vê aí tantas situações, a questão da pandemia, tantas guerras. A gente tem visto aí a guerra lá na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. Então, todas essas profecias, esses acontecimentos, na verdade, são profecias que mostram que a gente, de fato, está chegando ao fim. E aqui, através desse guia, você tem mais conhecimento sobre tudo isso. Você pode pedir bem rapidinho, você pode mandar agora mesmo. A gente já já vai para um breve intervalo. Você pode aproveitar esse momento para já pedir o seu estudo. Você manda uma mensagem aqui para a gente pelo WhatsApp. O DDD é 12, 0 operadora 12, 9, 8244-0077. É muito importante que você mande essa mensagem para que a gente envie para a sua casa gratuitamente esse guia de estudo da Bíblia. Mas se, de repente, você não tem celular, não tem o aplicativo do WhatsApp, está sem internet, você também pode ligar aqui para a gente, só que é só no horário comercial. Então, você pode ligar amanhã. Anota aí o número, viu? DDD 12 também, 2127-3121. Amanhã você já deixa aí um bilhetinho, né, pastor? Para não esquecer de ligar para cá. E peça já o seu guia de estudo da Bíblia. E tenha esse encontro com Deus que pode regenerar todas as suas feridas, minha gente. É uma coisa muito linda. Pastor, eu sei que o senhor também passou por um grave acidente de trânsito, né? Eu vou pedir para o senhor segurar aí um pouquinho para no próximo bloco a gente começar falando sobre esse momento que também foi bem emblemático aí na carreira cristã do pastor Jason. Eu espero que você fique aqui com a gente porque temos mais histórias boas aqui com você, viu? Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Eu espero você no próximo bloco. Já estamos de volta. Eu recebo aqui o nosso pastor Jason Montoy. A gente está falando portunhol aqui hoje na Identidade Geral, viu, minha gente? Estou treinando aqui. Você está falando o português certo. Eu que estou tentando mexer aí com o portunhol. Olha, mas você arrisca aqui. Buenas noches. Olá, que tal? Olá, que tal? Ela cubre como de costumbre. Mas, pastor, no bloco anterior a gente estava falando de um momento tenso, né? Da trajetória do pastor. Você estava se mudando de cidade depois de terem você e a sua mãe se batizado na igreja Adventista. E aí, como que foi esse momento? Você ficava na igreja, tudo certinho? Então, foi um momento maravilhoso porque a gente começou uma nova vida não só apenas pelo batismo e a nova vida em Cristo sino que começamos a morar em outra cidade, tudo novo estava na escola Adventista estava tudo indo maravilha eu estava sendo líder de jovens na igreja com 13 anos eu já pregava das profecias e quando você fala do curso bíblico Verdades para o Tempo de Fino eu me empolguei, cara preciso do curso bíblico eu comecei a estudar a Bíblia e ensinar as pessoas foi maravilhoso só que aí a gente teve uma situação difícil se você conhecer a Colômbia muitas pessoas têm uma imagem distorcionada da Colômbia falam que é muito perigosa e de fato ela foi muito perigosa na época e nessa época nós tivemos que sair daquela cidade por problemas de ameaças e tivemos que voltar para a minha cidade para aquele povo longe e aí a gente voltou não tinha igreja na verdade tinha um grupo muito pequeno e a gente perdeu o foco e a gente foi se esfriando a igreja teve problemas com dissidências e eram 15 pessoas e ficaram só duas a minha mãe e eu mas eu estava lá com cara de revólver eu não queria saber nada estava assim não queria saber da igreja e foi aos poucos aos poucos me afastando eu fiquei longe da igreja longe de Jesus nós morávamos na sequência da igreja do lado da igreja mas mesmo assim eu não gostava da igreja foi um processo difícil não dá para contar todos os detalhes mas assim eu fiquei afastado e isso foi a pior decisão da minha vida eu estive afastado da igreja uns três anos e meio quase quatro anos nesse tempo eu veia a minha mãe tão preocupada orando por mim intercedendo por mim orando por mim meia noite ela chegava na minha cama orando pedindo para Deus me sacar dessa situação porque eu estava nas drogas no cigarro na bebida uma vida horrível não quero nem mencionar mas aí foi muito forte eu estive estive muito 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 afastado mesmo tinha dias que eu chegava o outro dia na minha casa bêvido é assim já pensou na mãe receber seu filho de 14 15 anos bêvido passando a noite bêvido na casa bom esse era eu e outras coisas a mais a gente sabe que tem uma relação com um acidente que foi super grave mais de 20 pessoas morreram nesse acidente que o pastor passou e tem a ver esse acidente com o seu retorno para a igreja e como que foi esse acidente então o que aconteceu tão afastado estava eu e a minha mãe pedindo para eu voltar que eu não entendia direto eu não queria mas Deus tem seus caminhos um dia dezembro de 2006 eu fui com a minha mãe para Bogotá capital da Colômbia para comprar mercadorias que ela começaria um negócio e aí a gente foi e no caminho de retorno eu sou da parte da Colômbia que produz o café então ele é muito montanhoso e as ruas são tipo não sei se me lembro bem mas um rio tem umas montanhas umas ruas assim que tem uns avismos muito fortes chama avismos né então a gente na volta o ônibus de 40 passageiros veio ou mais ou menos o motorista do ônibus ficou dormido quatro horas da manhã e naqueles caminhos o ônibus caiu por um precipício de uns quatrocentos seiscentos metros meu Deus do céu eu calculo que o ônibus rodou deu umas duas voltas e caiu até o final do avismo onde passava um pequeno rio meu Deus foi tão forte que o ônibus se dividiu em dois a parte da frente levou o rio e a parte de atrás ficou uma única praia que estava ali minha mãe por exemplo quando o ônibus deu voltas as janelas explodiram ela saiu e ela segurando-se do mato chegou até a rua mas teve pessoas que quando saíram foram aplastadas e foi foi tenso para que você faça uma ideia tiveram que trazer helicópteros helicópteros sim para sacar pessoas de lá porque foi cadáveres 25 pessoas morreram mas aí sua mãe conseguiu se salvar e você e a mãe conseguiu salvar a sozinha só que ela estava sozinha escutando dor grita e eu choro e ela na sua dor da mãe ela achou que eu estava morto porque ela não me escutava e ela tinha uma preocupação muito grande Luiz sabe ela sabia ela sentiu que eu estava morto mas a preocupação não era apenas minha morte ela era consciente que eu estava morrendo eternamente porque eu estava afastado de Deus então a sua dor pior era isso ela era ciente que eu não estaria na eternidade e bom foram seis horas depois seis horas após do acidente quatro horas da manhã dez horas da manhã que chegaram os primeiros socorristas até o final era impossível ter sobrevivente lá embaixo e os primeiros sem chegar foram no exército da Colômbia estou contando tudo isso porque um oficial do exército da Colômbia foi a minha casa contar minha história eles chegaram seis horas depois e lá embaixo encontraram dois sobreviventes uma criança e eu não sei se dá para ver aqui uma cicatriz sim daqui eu consigo ver sim é a única sequela que eu tenho mas minha face ficou desfigurada eu tive quebrei a clavícula costelas minha recuperação demorou seis meses foi horrível eu sofri muito eu conheço todo porque me falaram por seis meses de recuperação mas eu estava inconsciente para um militar e lá na sua casa contar essa história porque realmente foi sobrenatural é inacreditável que depois de tanto tempo duas crianças iam conseguir sobreviver num acidente gravíssimo desse meu Deus um milagre um milagre impressionante na verdade eu não deveria estar vivo agora eu não sei se porque eu morri e Deus me ressuscitou não sei o que aconteceu eu não sei eu vou perguntar para Deus porque é impossível nas condições do assunto que tivesse sobrevivente lá embaixo e eu sobrevivi não sei como mas Deus tem poder Deus tem poder acima de qualquer coisa e Deus me livrou e eu entendi que minha vida só poderia estar segura em Deus e isso foi um chamado muito forte para minha mãe e para mim minha mãe voltou muito forte para a igreja mas ela sentiu que precisava se batizar de novo passou um tempo depois da recuperação ela queria se batizar na minha igreja no povo não tínhamos igreja então tínhamos que ir à capital Manizales na Colômbia e um dia decidimos ir para o batismo dela eu não queria me batizar ainda todavía mesmo assim sabe como a gente é resistente resistente e aí na viagem aconteceu que tinha muita chuva e vou contar outra coisa aí Luiz na viagem começou a ter derrumbos de terra chama assim? desmoronando terra desmoronando terra nesse dia uma sexta como hoje de tarde tivemos um desmoronamento da terra o mais grande da história da cidade dois quilômetros de terra caíram sepultaram um monte de carros nós ficamos a uns 300 metros do final do desmoronamento da terra eu perdi amigos conhecidos que morreram ali pessoas fortes foi uma coisa tensa e você pode acreditar ou não pode acreditar no que estou falando mas já estive sete vezes a ponto de morrer já falei brincando contigo que como gato tem sete vidas eu não tenho mais mas aí a gente ficou perto do desmoronamento da terra mas mesmo assim a gente entendeu que o diabo queria acabar com nossa vida e a minha mãe tomou coragem e falou não vamos nos batizar e outras pessoas tanto como a minha mãe cruzaram por encima da terra para ir ao outro lado e eu também então a minha mãe e eu passamos por encima da terra para chegar na igreja a terra chegou muitas vezes até aqui a gente ficou cheio de terra tudo foi horrível estava chovendo os bombeiros falaram não há para passar não vai não vai e a gente foi uma mala uma mala pequena na mão e passamos 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 conseguimos passar os dois quilômetros caminando acima da terra muito perigoso na verdade muito perigoso e depois também caiu um pouco mais de terra enfim mas assim Deus nos cuidou chegamos na sexta de noite era para chegar sete horas da noite o batismo chegamos oito e treinta e estava acabando tudo tinha vários batismos e o pastor estava fazendo o apelo tem mais alguém para se batizar e a mamãe chegou sucha falou eu estamos esperando você e ela chegou literalmente sucha cheia de terra de barro para se batizar novamente e ela entrou no tanque para ser limpa por dentro e por fora foi uma experiência maravilhosa mas quando estava olhando essa ceia sabe Luiz isso mexeu com a gente eu não queria entender muito resistente teve aquele incidente teve aquele desmoronamento da terra estava mexendo na minha cabeça como é que pode como é que consegue não entregar a vida a Jesus e quando a minha mãe estava aí estava chorando o pastor começou a fazer apelo tem mais alguém para se batizar e a minha mãe chorando chorando ela me mirou quando ela deu uma olhada para mim eu senti Jesus olhando para mim dizendo filho é tua hora na hora eu não ia para me batizar entrei no tanque me rebatizei minha vida mudou e Deus começou a fazer milagres e aí começou a fazer uma série de milagres e milagres até hoje olha só agora sou pastor quem ia pensar Deus me trouxe pela sua graça cuidando cada dia da nossa vida literalmente e simbolicamente também amém hoje você está aqui sendo usado como instrumento na vida de tantas pessoas falando aqui para o Brasil falando para os outros países hispanos aqui da América do Sul enfim louvado seja Deus pela sua história eu estou toda arrepiada ficaria aqui a noite inteira acho que tem que ter uma segunda edição da história do pastor Jason viu produção pastor muito obrigada viu mais uma vez que você continue sendo usado continue sendo abençoado e eu não posso deixar de fazer esse apelo para você que está aqui acompanhando o programa Identidade Geral de repente você está longe dos caminhos do Senhor de repente você está como barro né pastor mas Deus ele quer te restaurar quer te restituir quer se manifestar de maneira sobrenatural na sua vida então não resista gente se entrega hoje hoje é o dia de você se entregar a gente não sabe o dia de amanhã então que hoje você possa ter uma decisão de entrega total da sua vida do seu coração nas mãos de Deus eu quero me despedir aqui com esse apelo na certeza de que você já aceitou aí de casa e até segunda-feira gente mais uma vez feliz sábado um cheiro tchau minha gente e aí e aí Legenda Adriana Zanotto